alô alô pessoal que acompanha o canal do forasteiro nós estamos hoje aqui no interior do rio grande do norte essa linda paisagem de fim de tarde é aqui na fazenda juazeiro na cidade de caraúbas região oeste do estado do rio grande do norte esse aqui é o açude santo antônio reservatório que já abasteceu a cidade de caraúbas nós estamos esse é o destino hoje do forasteiro ao fundo você consegue ver as serras ali ó e aproveita se inscreve no canal e compartilha dá o seu like compartilha esse conteúdo e continua forasteando com a gente pela internet pelas redes sociais e aproveitando essa linda essa linda paisagem de fim de tarde na fazenda e o roteiro do forasteiro hoje o interior do rio grande do norte e aí 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 e aí